MÚSICA 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 Sabe galera, isso aqui é o Devoteco com 6 para apresentar agora mais um vídeo que eu vou mostrar a vocês como proteger seu cliente com DLL. Ok, já tem gente descompilando clientes, mas não custa nada fazer isso, vai que futuramente lance uma nova DLL, entendeu? Alguma maneira nova, aí eu atualizo para vocês para um novo vídeo, entendeu? Mas por enquanto vamos ficar com o básico que todo mundo faz em todo servidor, ok? Bem, vamos lá, primeiramente a gente vai precisar de algumas coisas, do StudP, é um programa, vou deixar na descrição, ok? Vamos precisar do criaçãodecabe.exe, também na descrição, vamos precisar da DLL, DBO, ok? Pode ser outra DLL, caso você tenha, entendeu? Ela não serve só para DBO, serve para qualquer coisa, isso mesmo, qualquer coisa, ok? Isso tudo aqui, e também o nosso cliente, ok? Aqui no nosso cliente aqui, temos aqui o cliente normal do DBOTIT, O cliente estendido que eu disponibilizei, e aqui onde tem o cliente protegido, vai ser onde eu vou deixar o cliente com proteção, ok? Então, antes de tudo, vamos começar logo, metendo aquela joinha aí, e se inscreve no canal que vai não ser inscrito, e vamos lá! Primeiramente, a coisa que eu vou fazer é instalar o StudP, aí, tá aqui, tá vendo? Se você quer instalar, né, já está, é porque eu acabei de instalar o Donado, e o Donado já está aqui, ok? Pronto! Com o Donado aqui, cadê o bicho, hein? Com o Donado aqui, o que você vai fazer? Você vai selecionar o seu cliente, cliente, eu vou selecionar isso aqui, mas eu vou fazer uma cópia dele antes, né? Obviamente, vamos fazer uma cópia dele, para não danificar o nosso normal, porque o nosso normal aqui, eu não quero usar DLL, não. Então, ok? Sempre é bom deixar uma cópia, caso você faça merda também, né? Cliente protegido. Aí, a gente é maturata, aqui, protegido com o J, tá? Gido. Pronto, temos o cliente protegido. Ok, aqui, vamos selecionar o nosso cliente protegido, e vamos dar um abrir. Com o nosso abrir aqui dele, só selecionar aqui, beleza? Tá, com o nosso cliente já aberto aqui, no StudP, né? o que a gente vai fazer, a gente vai aqui em funções, vai procurar kernel32.dll, clicar com o botãozinho direito e add new import, clicando aqui a gente vai selecionar aqui e vamos selecionar aqui a dll, dbo, vamos abrir, vamos selecionar função, clica aqui, você vai selecionar isanag shankai, dão ok, dando esse ok aqui, você vai apertar em add to list, adicionou ela, então add em ok, pronto, já era, esse aqui está com dll, esse está sem dll, você pode ver que até o tamanho mudou, eu vou abrir ele aqui, ele não abre porque está faltando dll, ok, então a gente vai pegar dll, e vamos colocar aqui, e vamos tentar abrir, vamos deixar ele bonitinho aqui dentro, vamos tentar abrir, obviamente vai dar esse erro aqui de log, porque não tem sprites, não tem as sprites dentro, então vamos para o segundo passo, a gente vai abrir o criação.cab, abrir, abrir ele aqui, aqui em dat, você vai selecionar o seu tibia.dat, aqui o seu tibia.spr, aqui o seu tibia.pick, e aqui em dat, você vai botar no seu tibia.dat, eita, cadra o bóbulo, aqui, tá, aqui em executar, e aqui a gente vai selecionar essa parte de cliente protegido, e vamos escrever aqui, data.cab, e dá um salvar, pronto, feito isso, fechou aqui, vamos para o nosso cliente aqui, e aqui em protegido, já está aqui o cliente protegido, gido, o data.cab, e a dll, agora abrindo aqui, está tudo certinho agora, o nosso cliente, ok? Se alguém tirar o criação aqui, não vai funcionar, se tira dela, não vai funcionar, você tem que entregar a si mesmo, existe uma maneira de você colocar esse arquivo aqui dentro do cliente, mas aí vai gerar um, uns viruzinho, entendeu? Nada que danifique contra os outros, mas é chato para aqui embaixo dizer, adem, é, tá usando dever, lá, 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 entendeu? Então fica assim mesmo, aqui está todo protegido, aqui não vai sair aqui, os arquivos aqui, entendeu? só sai com as artimanhas secretas, os ninjutsu brabo aí, né? Mas, é só isso aqui mesmo, isso é você fazer, lembrando que esse cliente aqui está sempre, está com a dll injetada, ou seja, não precisa mais você fazer a parte do estúdio pio, quando você criar um novo update, entendeu? Você vai editar isso aqui, única coisa que você vai fazer em mini para se deletar o cabe, deleitou o cabe, abrir aqui, e selecionar os arquivos tudo de novo, e selecionar os arquivos tudo de novo, executar, data.cabe, salvar, e seu data.cabe está aqui, pronto, o estúdio pio você só faz uma vez, por isso que eu separei esse aqui, esse aqui é só com a dll, e esse aqui está normal, ok? Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, eu botei agora o pique antigo, domínios, então o vídeo é ficando por aqui gente, só queria dar uma explicação rapidinha para vocês, links na descrição, ok? Se você gostou, curta, compartilha, se o seu amigo quer saber como compilar, quer tirar alguma dúvida, seguem a gente aí também no nosso canal, no nosso discord também, você pode fazer pedidos também no nosso discord, lá também, vou botar uma seleção de vídeos, entendeu? Uma playlist lá todinha, dos vídeos que eu vou gravando, e caso você queira pedir alguma coisa, está lá também, né? Também eu pretendo fazer sprites, assim, básicas, entendeu? Feio, 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 mais ou menos, entendeu? Também minha, de outras pessoas, que a gente queira deixar gratuita para quem quiser pegar, entendeu? Parte de mapa, qualquer tanto faz, eu vou deixar tudo lá no discord, aos poucos, estou organizando de pouquinho em pouquinho, mas vai estar tudo lá, então você vai poder pegar de graça, ok? Então, o vídeo vai ficando por aqui gente, valeu, falou, um beijo na bunda, um abraço por trás e fui!